De alguns anos para cá, eu diria dois anos para cá, esse mercado, talvez por conta que a percepção das mudanças climáticas se tornou mais evidente, já vinha se tornando, para quem acompanha isso, já vê pelo menos nos últimos 10, 20 anos, 15 anos, uma mudança marcante no padrão dos extremos climáticos, então secas, mas intensas, que eram muito raras, recordes atrás de recordes, temperatura, enchentes, então essa sequência de recordes sendo quebrados, talvez trouxe com o tempo, como uma gota por gota, trouxe a percepção pública de que a mudança climática é uma coisa séria, então você vê alguns atores na sociedade se mexendo, como o mercado e alguns governos, um tempo mais devagar, então dentro do mercado, você tem o mercado voluntário, que é o mercado de carbono das empresas que querem comunicar com o seu cliente, com o seu consumidor, que tem uma preocupação ambiental, e quando você fala em mudança climática, hoje é o plano de fundo de toda a crise ambiental, então que tem esse compromisso climático de tentar reduzir ou neutralizar as emissões da sua atividade, você tem essa empresa, são grandes empresas vindo para o mercado de carbono, querendo comprar crédito, então se você tem um crédito de que estoca carbono na Amazônia, com co-benefícios, com biodiversidade, com comunidades envolvidas, gerando benefícios, gerando renda, você consegue colocar tudo isso junto, esse teu crédito de carbono passa a ter um valor adicional, você certifica isso, você usa um estándar adicional de carbono só para verificar ganhos da biodiversidade e as comunidades, então a gente trabalha já, todos os nossos trabalhos são, nossos projetos são desenvolvidos com esses estándares duplos, né, então o que faz a métrica do carbono junto com os benefícios sociais, acompanhando indicadores, monitorando, você permite ter esse, acessar esse mercado de forma melhor, trazer melhor recurso para o projeto, e tudo isso depois você irriga as suas próprias atividades de projeto, que incluem aí ambientais e relacionadas à biodiversidade e social. E ultimamente, com essa maior demanda, tem, os preços têm aumentado, então você tem uma possibilidade de ganho maior para o proprietário de terra com esse tipo de projeto de carbono. Uma remuneração que supera aí a, o da pecuária, por exemplo, no caso da Amazônia. E aí E aí E aí E aí